E aí Suala, tranquilo? Tá na quebrada? Não, 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 eu tô aqui em casa, tá ligado? Não, já vou pegar o efeito de senso, pegar a novinha, já tô gostando Fechou, 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 é isso aí Vamos vibe sempre, tamo junto DJ Suala Safado Meu jeito te conquistou Sabe que nós é o toque Mais tarde nós tá no shopping Lancei a óculos no rosto Multiplicar pra mais louco Mina linda vem com nós, que O baile é depois das nove Hoje é só curtição Hoje é só curtição Mandraquina na visera Na garupa uma donzela Montadão no robôzão Robô Montadão no robôzão Sobe o morrão da favela E é hoje Essas vinal só quer love Desce motone pro monte Tá chaveando tudão Tô montadão no robôzão Rodafão Robô Montadão no robôzão DJ Suala DJ Suala Safado, meu jeito te conquistou Sabe que nós é o toque Mais tarde nós tá no shopping Dancei a óculos no rosto Multiplica pra mais louco Mina linda vem com nós Que o baile é depois das nove Hoje é só curtição Hoje é só curtição Mandraquina na visera Na garupa uma donzela Montadão no robôzão Robô Montadão no robôzão Sobe o morrão da favela E é hoje Essas vinal só quer love Desce motone pro monte Tá chaveando tudão Tô montadão no robôzão Robô Montadão no robôzão É isso, cara, não é que eu vou Não é que eu vou louco Montadão no robôzão Montadão, tá, tipo, acelerado Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau